Neste domingo, Paulo Dybala anunciou que o jogo de hoje, diante a Lazio, será sua despedida da Juventus, onde termina o seu contrato e fica então livre no mercado. O argentino de 28 anos usou suas redes sociais para agradecer ao clube e se despedir, onde está desde 2015. O jogador ainda não definiu qual será o seu futuro, porém a mídia italiana falou recentemente que ele já teria um pré-acordo com a Internazionale, algo que foi desmentido recentemente pelo seu agente. Porém, a Inter segue em pauta e é um dos destinos que mais agrada. Além disso, Roma, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, PSG e entre outros também estão na briga. Neste último domingo, o Atlético de Madrid confirmou que não vai renovar com Luiz Soares, que fica então livre no mercado. Contra o Sevilha neste domingo, o clube aproveitou e fez uma homenagem ao uruguaio de 35 anos. Suares tem ofertas da MLS e da Premier League, mas ainda não definiu qual será o seu novo clube. Quem foi homenageado também e que deixou o clube é Hector Herrera. Esse sim já tem um destino firmado, como eu já falei aqui no canal recentemente. O meia mexicano, de 32 anos, se junta ao Houston Dinamo da MLS no segundo semestre deste ano. Dirigentes da Juventus se encontraram com representantes de Paul Pogba nesta última segunda-feira, para justamente negociar um possível retorno do meio campista a Turim. As partes discutem formas para viabilizar a parte econômica. Apesar de chegar de graça, o jogador tem uma alta pedida salarial e ainda um bom prêmio de luvas. A imprensa italiana confirmou que o PSG, outro time fortemente interessado, já teria feito uma oferta de 15 milhões de euros por temporada. A Juve acredita que possa convencer o francês a voltar ao clube, algo então que será avaliado. Paul Pogba deixa o Manchester United ao fim da atual temporada, após o seu contrato se encerrar. Bom, além do PSG e da Juventus, Real Madrid e Bayern de Munique também estão monitorando a situação do meia francês. Rafinha chegou a um acordo na parte econômica com o Barcelona e também no tempo do contrato, que se assinar vai até meados de 2027. Resta agora negociar a liberação com o Leeds United. No entanto, ao serem procurados, os ingleses rejeitaram negociar por agora, somente após o fim da Premier League, onde o clube ainda está na briga contra o rebaixamento. De acordo com o Portal Goal, um acordo com o jogador e o Barça já está costurado e foi intermediado pelo português Deco, agente do jogador. O salário de Rafinha vai ser duplicado no Camp Nou, levando em conta o que recebe atualmente na Inglaterra. A última rodada do campeonato inglês acontece no próximo fim de semana e na semana que vem, então, um desfecho deve acontecer, visto que o brasileiro é uma prioridade de Xavi Hernandes na busca de reforçar o lado do ataque. Indiferente se ficar ou não na Premier League, o atacante de 25 anos pretende realmente deixar o Leeds United. Vale destacar que, em caso de rebaixamento, a multa recisória do jogador cai para somente 25 milhões de euros, um valor bem acessível ao time catalão. Em caso de uma permanência, o Leeds United pede mais de 50 milhões para negociar o jogador e é justamente por isso, então, que espera até o fim do campeonato. De acordo com o jornal espanhol Esporte, Daniel Alves está em conversas avançadas para renovar o seu contrato com o Barcelona. De acordo com o jornal, o jogador teria entrado em contato com a direção e pediu para ampliar o vínculo, que termina ao fim dessa temporada. A ideia é chegar em grande forma até a Copa do Mundo no Qatar e, por isso, seria fundamental ficar no Camp Nou. A direção já teria dado o aval e a renovação está praticamente acertada, faltando apenas o entendimento na parte econômica. O novo contrato teria validado até o fim deste ano, com possibilidade de renovação até o meio do ano que vem. O jornal fala ainda que o staff do jogador aguarda propostas e um retorno ao Brasil não estaria descartado, caso receba uma boa oferta. Mas, ao que tudo indica mesmo, ele vai renovar com o time espanhol. A novela envolvendo o futuro de Kylian Mbappé está chegando em seus capítulos finais. Em entrevista neste último domingo, o atacante francês anunciou que vai comunicar a sua decisão antes da próxima data FIFA, que acontece em junho, ou seja, antes mesmo dele se juntar à seleção da França. Ele revelou ainda que não pode dizer nada, mas que está praticamente decidido, mas que agora não é o momento certo. Já de acordo com publicação do jornal espanhol Marca, Mbappé já teria dado sim ao Real Madrid, e nesse caso, então, não renova com o PSG. De acordo com a publicação, o acordo foi selado ainda na semana passada, quando o jogador viajou a Madrid, onde eu postei aqui no canal, e que inicialmente se falava que era apenas uma viagem de lazer. Desse modo, o Mbappé vai assinar por cinco temporadas, e vai ter uma multa recisória gigantesca no contrato. O salário também será alto, assim como o prêmio de luvas, que se fala em 100 milhões de euros. Bom, essa notícia do jornal Marca, resta esperar o pronunciamento oficial do jogador que acontece no próximo mês, mas realmente, o destino mais provável segue sendo na capital espanhola. O vídeo de hoje, então, vai ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado, e que tenham entendido. Meu muito obrigado à presença de todos, um forte abraço, tamo junto, e até o próximo vídeo. Falou, valeu e... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto